Item 21, processo 48.517.67.2012.93, recurso administrativo interposto pela empresa EFRECI participações limitadas em face do auto de infração número 45 de 2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Srs. Diretores, se trata de uma multa aplicada pela SFF em razão do atraso no envio dos meses de abril e outubro de 2009 por parte da EFRECI. Então a SFF aplicou uma multa de R$ 79.680. Na última sessão, dia 2 de outubro, quando da realização da 37ª reunião pública, em sustentação oral, o representante do Grupo EDP arguiu que a EFRECI, controlada do Grupo EDP, entrou em operação comercial em 1º de junho, em decorrência da transferência dos ativos da Castelo, objeto dos contratos de concessão nº 20. Consignou ainda que a EFRECI solicitou à SFF o código de acesso ao sistema e prazo para o envio do BMP em 9 de novembro de 2009, tendo recebido o código em 21 de dezembro e enviado informações relativas ao período de junho a outubro de 2009, no dia 23 de dezembro de 2009. Diante das ponderações feitas pelo representante da EDP, retirei o processo de pauta com o intuito de melhor avaliar as considerações feitas da tribuna. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Conheço do recurso, fez que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 63, o alto de infração 45 é decorrente de ação de fiscalização da SFF, na qual foi constatada o não envio no prazo adequado dos BMPs, num período referente a sete meses. observa-se que a Resolução 444 de 2001 estabelece o prazo adequado para encaminhamento do BMP, ou seja, é 40 dias após fim do mês de competência. Não prospera a argumentação da recorrente. O envio tempestivo dos BMPs é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir as suas obrigações de fiscalização das concessionárias e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ou corretiva, no melhor interesse da concessão. Resta em controverso o atraso. Durante a sustentação oral ocorrida no dia 2 de outubro, foi assinalado que a concessionária entrou em operação comercial em 1º de junho. Há diversos precedentes em que a multa pelo atraso no envio do BMP foi atenuada em razão de a transmissora estar em fase pré-operacional, isto é, transmissora cujos ativos ainda não entraram em operação comercial. Não é o caso do processo orinha-preço. As instalações estavam em operação comercial. Uma coisa é a instalação em operação comercial. Outra coisa é o início das atividades da empresa. Mas aqui tem um fato interessante, que a empresa é do mesmo grupo. Então, pode-se dizer que a Inquipese tem entrado em operação em 1º de junho, ela carrega as obrigações da Castelo. Então, verifica-se que o início das atividades da Eversi ocorreu no dia 21 de novembro de 2006 e recebeu essas instalações em 1º de junho. Adicionalmente, os ativos da objeto do contrato, o número 20, que eram os ativos da Castelo, já se encontravam em operação comercial. A titularidade sobre os direitos, prerrogativas, obrigações e encargos decorrente do contrato inicialmente figuravam-se na CESA e, posteriormente, foram transferidos para a Eversi. A data de 1º de junho era a data limite para a implementação da operação de transferência da CESA para a Eversi. Ressalta-se ainda que todas as empresas citadas são partes relacionadas e as dificuldades de ordem administrativa enfrentadas durante o processo de reestruturação societária não podem servir de excusa para o descumprimento de obrigação prevista na legislação estrutural e a correção a posterior da irregularidade constatada não elide a infração. Assim, senhores diretores, estamos mantendo a infração encaminhada pela área que observou os desígnios do artigo 15 da Resolução 63, estou no parágrafo 20, quanto ao pedido de conversão da penalidade mútua em advertência, cumpre verificar o atendimento aos critérios do inciso 1 e 2 do artigo 8º da Resolução 63. A CFF informou na exposição de motivos para o alto de infração que inexiste atuação por violação do artigo 6º do inciso 7º da Resolução 63, preenche, portanto, o pressuposto previsto no inciso 1. Em relação às consequências da infração, a CFF afirmou nos autos que a infração encorrida não é de pequeno potencial ofensivo, assim verifica-se que não se encontra preenchido para o caso, e comento o requisito constante no artigo 8º, inciso 2 da Resolução 63, não sendo possível a convenção da penalidade mútua em advertência para esse caso. Nesse sentido, voto por, diante do exposto e considerando o que consta dos autos do processo nº 48500.1767.2012.93, voto por conhecer do recurso apresentado pela EVC, em face do alto de infração nº 45, lavrado pela CFF, em razão de atraso no encaminhamento do BMP, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 79 mil aplicada. É o voto. Queria discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto, Marado. Também voto com o relator. Dito e decidiu por conhecer da custa de apoio pela EVC, participação ilimitada, em face do alto de infração nº 45, 2012, lavrado pela CFF, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a multa aplicada por R$ 79.680,67. Sentados.